Trazendo para vocês a localização da Madame Nazar, ela se encontra aqui, Old Greek Room, o posse de viagem mais prestes na Estação Emeralds. E os desafios diários de hoje. E armas limpas com óleo para armas, atributos do jogador reforçado por tônicos, ficou no pódio em uma corrida, gambá saruês da Virgínia esfolados, ginsém do Alasca colhidos, inimigos não jogáveis saqueados, jogadores mortos com explosivos em eventos. Valeu!